É o que eu... Mas bota um ruizinho de leve Um ruizinho de leve Que eu tranquilo demais Essa coisa atrás de mim também aqui Pode ser Eu deixo aqui junto de ela Vai ter uma chuva aí danada Eu deixo aqui junto de ela Eu deixo aqui junto de ela E tente passar pelo que estou passando Tente apagar Este teu novo engano Tente me amar Pois estou te amando Baby, te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa Que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranja algum sangue Escreva num pano Pérola negra Sem palavras gigantes Pérola negra Te amo, te amo Pérola negra Nem sei se te amo Te amo Te amo, te amo Tente usar a roupa Pérola negra Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Nem sei se te amo Se te amo, te amo, nem sei se te amo E baby, te amo, nem sei se te amo 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 Bom, tem minhas lembranças As lembranças A primeira lembrança foi que Eu tive a infância fantástica Foi a infância do rodar o peão Soltar balão Bola de gude Pé no chão Enfim, foi uma infância assim Bem legal Que eu curti bastante Quando posso Estou sempre lá para rememorar Bom, a princípio os amigos meus Que foram criados comigo Que é o Paulinho da Mariquinha Que hoje faleceu O Paulinho da Outra Outra que faleceu Impressionante Como grandes amigos meus faleceram Amigos que foram criados O guri mesmo Que é o Aquele do futebol Aquele Bola a bola O dia a dia Aquelas brincadeiras e tal O garrafão Foi uma garotada mesmo Que foi criada Agora Tem pessoas consagradas Que nasceram também lá Que não é da minha época Na minha época eu sou um rapaz De 42 anos Então sou jovem E que eu lembro Que o Ismael Silva O Ismael Silva Um grande compositor Você deve saber Todos devem saber Lógico Um cara fantástico Que eu Antônico Lógico Antônico foi uma grande música Que fez um sucesso Inclusive eu lembro que Gal Costa cantava Um show dela Todo o vapor Foi até a época Em que eu conheci Gal Costa E depois Dessa rapaziada Como diz Aquela velha malandragem Aquela velha rapaziada De 1900 e tal Meu pai Que conversava comigo A respeito Deles As reuniões E os encontros Era o seu cavaquinho Era a sua viola De quatro cordas Era o seu violão De sete cordas Na época tinha também O violão de sete cordas Então era Um barato encontro Só que eu não participava muito Era guri Meu pai falava Rapaz Para lá O Estácio Eu gostei Uma das composições Quando descobri Que o Estácio Era uma coisa Muitíssimo interessante Para mim E quando Vi que Comecei a me inspirar Começou a Quando eu percebi Quando eu saquei Que eu compunha O Estácio Foi uma das grandes coisas Foi uma das grandes inspirações Então comecei a fazer vários Tenho várias músicas Com o nome Estácio Que eu coloquei o nome Estácio E Estácio a você É uma delas Ah, claro Com certeza Estácio a você Para vocês Vamos passear na praça Enquanto o lobo Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Cura seca Meu bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem este cansaço Ainda vou passar no Estácio Estácio pode lhe querer Vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Cura seca Meu bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem este cansaço Ainda vou passar no Estácio Estácio pode lhe querer Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Abre mais meu apetite Cura seca Meu bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem este cansaço Ainda vou passar no Estácio Estácio pode lhe querer E vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Cura seca Cura seca meu Bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem este cansaço Ainda vou passar no Estácio Estácio pode lhe querer Eu posso querer com você Nós dois podemos lhe querer Estácio eu e você O Estácio é um hino É um hino porque Foi uma das primeiras músicas A fazer sucesso Logo Ou melhor, a primeira foi Pérola Negra Logo depois acompanhou O Estácio Louro e o Estácio Então eu considero Um hino do Estácio E posso mostrar também Não só para você Mas para todo o público de casa Mais uma vez Mais um Estácio Em sua vida Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do lago do Estácio Estácio Acalma o sentido Dos erros que faço Eu trago, não traço Eu trago, não traço Eu faço, não traço O amor Da morena maldita Domingo no espaço Eu fico manso, amanso, a dor Holiday É um dia de paz Eu solto o ódio Mato o amor Holiday Eu já não penso mais É um dia de paz E um dia de paz Se alguém quer matar-me de amor Que me mate o espaço Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio Acalma os sentidos Dos erros que faço Eu trago, não traço Eu faço, não traço O amor Da morena maldita Do mundo no espaço Eu fico manso A manso A dor Holiday É um dia de paz Eu solto o ódio Mato o amor Holiday Eu já não penso mais Mato o amor Mato o amor Bom, tenho boas lembranças e mais, mas porque levava umas costas, porque eu também era um garoto levado, quando minha mãe me pegava, me dava umas cacetes, mas parecia até mais devagar. Mas, de qualquer forma, tive uma infância legal, uma educação, embora eu sendo nascido no Estácio, de classe humilde, de pessoas humildes, mas, graças a Deus, eu acho que meus pais tiveram uma condição de educação, não só para mim, mas para mim e para mim, meus irmãos, minhas irmãs, que eu sou o único homem. Então, passou uma coisa bem boa para a gente, inclusive, batistas, são todos batistas, meus pais são batistas, quer dizer, faleceram os dois, faleceram, veio falecer bem por agora meu pai, minha mãe já tem alguns anos que veio falecer. São batistas, meus pais eram batistas, não é? Como? Sim, cantava isso quando garoto, quando tinha 12 anos, que eu ia para a igreja, eu era obrigado à igreja, e, quando ia à igreja, na verdade, nem ficava onde deveria ficar, que era, como se diz, eu esqueci o nome agora nesse instante, é que eu tinha um espaço em que ficava só garotado, menino de 12 anos, que você cantava e tal. Às vezes que eu passava por lá, e essas vezes que eu passava, eu lembro que eu cantava uns zinos, como é que era. O sangue de Jesus tem poder, oh, tem poder, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu rei, ao meu senhor Jesus que me salvou, uma coisa mais ou menos assim. Tinha umas outras, mas, e agora, para me lembrar, há tanto tempo, que, na verdade, ficava mais preocupado com o sorvete que eu ia ganhar lá fora do que mesmo participar, mas, de vez em quando, gravavam os beliscões, o rapaz. Mas foi uma infância legal, essa infância ligada à religião, foi legal, foi bem tranquilo. Era isso, era toda essa coisa. E, inclusive, aliás, eu não contei a vocês, era um compositor, meu pai era compositor, que, na verdade, essa essência dele, essa essência eu recebi dele, essa continuidade que eu estou dando agora. Inclusive, gravei uma música dele chamada Maura, que tocava viola, meu pai tocava viola. E minha mãe cantava, mas era bem tímida, ela só ouvia do que agia. Agora, meu pai já era mais, Maura, a música é Maura, o autor Oswaldo Melodia, que é meu pai. Oh, Maura, vem matar minhas saudades, não tenho felicidade, desde o dia que me abandonou. O meu prazer é viver embriagado, só assim, neste coitado, não recordo o que passou. Tu não te lembras da nossa felicidade, ao princípio da amizade. Nosso amor era uma flor, hoje só resta, para mim, a grande mágoa, os meus olhos rasos da água, nunca mais se enxugou. Oh, Maura, vem matar minhas saudades, não tenho felicidade. Desde o dia que me abandonou, o meu prazer é viver embriagado, só assim, neste coitado, não recordo o que passou. Tu não te lembras da nossa felicidade, ao princípio da amizade, nosso amor era uma flor, hoje só resta, para mim, a grande mágoa. Os meus olhos rasos da água, nunca mais se enxugou. Os meus olhos rasos d'água Nunca mais se enxugou Os meus olhos rasos d'água Nunca mais se enxugou O Mizinho é um parceiro meu, lá de São Carlos, nós fomos criados juntos também E o Mizinho, nós fizemos uma dupla, na época não tinha nenhum nome a dupla, pelo menos não me recordo Acho que era Luiz, não era Sororó e Estonzinho, não Era eu e o Valmir, acho que era só isso E nós fizemos vários programas de televisão, fizemos programas de rádio Era um grande amigo meu e compuímos bastante na época Temos várias moscas, fizemos várias músicas juntos Lembro do Playboy, olha o Playboy, lá vai ele, Tristonho Olha o Playboy, lá vai ele, Tristonho Tem várias, porque agora nem me recordo Ele deve até lembrar, se estiver me assistindo agora Deu uma luz E também tinha uma outra também, que nós fizemos Essa eu recordo um pouquinho mais Tenho mais lembrança dessa, que é Guarida Eu acho que o nome é esse Que era assim, inclusive até penso em deixar essa música com Chitãozinho e Chororó Acho que faria um grande sucesso, que é uma música bonita Pelo menos eu acho E para a época, a minha idade, o que eu escrevia, era uma coisa bem ingênua Você pode perceber na letra, que é assim Eu nunca pensei que na vida eu poderia encontrar Alguém que me desse Guarida e que pudesse me amar Doces, ternuras, foi tudo o que sonhei Grandes loucuras, foi tudo o que pensei Agora encontrei você pra mim Meu bem, e vou ser teu até o fim Também Eu nunca pensei que na vida eu poderia Então, aí por diante Tivemos várias composições juntos Aí, nesse intervalozinho Nós já paramos a dupla, já metemos uma banda Que chamava-se Os Instantâneos Instantâneo, que era eu, o Manuel E o Nazareno O Manuel tocava a guitarra Nazareno baixo Mizinho bateria Então, fizemos Instantâneo Então, nós tocavamos nos bailes, no São Carlos Tocávamos aos redores Chacrinha A maioria dos morros Eu lembro que na época Com licença, eu lembro que na época Nós íamos fazer esses bailes Aí rolava um sanduíche, pão com mortadela Cuba Libra, aquelas coisas Nós fizemos muitas coisas juntas Que foi bem interessante Era um repertório formado de músicas Do Renan Sobre Caps Geralmente era Jovem Guarda Mas, rapazes da Jovem Guarda Eu lembro que nós Viva o sol Viva o sol Eu não sei, não é? Que é do Renan Sobre Caps Tinha qual? A primeira lágrima A primeira lágrima A Jovem Guarda Nós metíamos todas E o Roberto Carlos também Era um deles Que também Acho que tinha Israel A música Israel 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 Que a gente também fazia Era demais Enfim, foi uma época Muitíssimo interessante Uma época que assim Eu tenho muitas saudades Muitíssimas saudades E depois dos instantâneos Aí já mudou Aí já teve os filhos do sol Aí já fomos para os filhos do sol Né? E nessa época dos filhos do sol Logo assim que Parou os instantâneos Nós fomos para os filhos do sol Aí nós viajávamos mais Porque tinha um empresário Que era o seu Hélio Lembra-me bem Né? A gente viajava mais Para lugares um pouco mais distantes Já começou já um Né? Foi muito interessante essa época Bom, programa de calor eu fiz vários Por exemplo Festa do Bolinha Fui umas dez vezes Na Festa do Bolinha Né? É, eu cantava A maioria das músicas Era fã do Roberto Carlos Então Eu lembro-me que A primeira vez Na hora que eu fui fazer Um programa de rádio Mandei que todo o Estácio me ouvia Todo o São Carlos me ouvisse Para ver se eu estava cantando certo Ainda estava inseguro E para me dar força Porque eu morri de medo Lembro-me que minha mãe Fez uma camisa cor-de-rosa Linda Uma camisa fantástica Porra, arrasei na época Sinceridade Aí meti Rosita Que é essa Puxa para ver se dá aí, Renatinho Deixa eu ver se eu lembro, hein? Mas se eu lembrar é um barato Vocês vão gostar Rosita Rosita Onde estás que não vem? Rosita Rosita Só a ti eu quero bem Eu vivo tão triste Sozinho e abandonado Rosita Rosita Vem viver ao meu lado Rosita Rosita Não me deixe indeciso Nessa hora tão triste Que mais de ti eu preciso Rosita Rosita Medida a solidão Rosita Rosita É ter o meu coração É ter o meu coração Era uma coisa mais ou menos assim É ter o meu coração Era assim como um artista plástico Muitíssimo conhecido Internacionalmente também E o que eu vim conhecer Foi quando Em 70 Não só ele Como Torquato Neto Que foi um grande amigo Ambos foram amigos meus Não só ele Conforme O Ronaldo Que era um fotógrafo Um grande fotógrafo O Alis Salomão O poeta O Alis Salomão O Rubens Maia Fotógrafo também Ah Ligia Pappi também São pessoas amigas Que de vez em quando Subia o São Carlos A gente ficava sempre juntos E foi quando até o Alis Falei Pô, você tem coisas interessantíssimas Seria bom se você E foi uma época Em que eu já estava Quase que desistindo Mesmo com o meu talento Isso até porque Eu insisti, insisti, insisti Eu vi que estava tão difícil Falei, não Acho que é melhor eu parar E pegar logo Uma marmita E sair para o trabalho Que eu acho que vai ser A minha coisa Agora também policial E do bicho Eu também não ia querer ser não Pelo amor de Deus Eu queria fazer uma outra coisa Mesmo ser policial Ou bandido Até porque A maioria que meus pais me criaram Acho que nem tinha condições Acho que não levava para esse lado Não dava Tanto que graças a Deus Tive a graça de compor E a graça de estar Aí dando coisas legais Para as pessoas Bom, EBA não foi um festival Que eu participei Eu acho que Pelo número de pontos Na época Porque era pontos Quem fizesse mais pontos Eu lembro E eu fiz 109 a 119 pontos Aí me classifiquei Então eu vim com toda certeza Para a final De que, pô Eu tinha ganho Mas me surpreendi Quando Como o ladrão Ganhou E como o ladrão Roubei A música do Que era do Carlinhos Vergueiro Que foi Tirou em primeiro lugar Mas os bastidores Já estavam dizendo Luiz, ó Teve algum Alguma roubalheira Falei Então não deu certo Como o ladrão Roubei Foi a que ganhou E nessa Eu dancei Eu passei Mas de qualquer forma Minha música foi uma das Que mais foi tocada Na época Foi uma música Um bastante tocada Meu nome é Ébano Venho te felicitar Sua atitude Espero de te encontrar Com mais saúde Me chamam Ébano O novo peregrino Sábio dos enganos Seu ato Dura pouco tempo Se tragando Eu grito Ébano O couro Que me cobre A carne Não tem planos A sombra Da neurose Te persegue Há quantos anos Do Rio de Janeiro Estou te sacando Do centro da cidade Vou te semelhando No núcleo do seu crânio Eu nós três manchando Quem é quem te amando Quem sou eu passando Quem sou eu ficando Bom, Juventude Transiela foi Foi um dos grandes sucessos meus Foi quando eu me assustei Porque o sucesso, quando você não está bem estruturado Você leva um SUS Mas de qualquer forma Foi bom Porque Acho que o Brasil todo Ouviu essa música Uma música que tocou muito Mais uma vez Para mim Foi ótima Em relação à minha carreira E outras pessoas gravaram Gal Costa Gravou Regravou Foi uma música Muito importante Muito importante Eu entendo a juventude Transviada E o auxílio E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar De madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Cada cara representa Uma mentira Nascimento 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 Vida e morte Quem diria Até Até sonhar De madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar E o que diria Juventude Um dia você vai chorar Vezo claras fantasias Lavar roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia até Até sonhar De madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Ou até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Ou até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Ou até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Ou até sonhar de madrugada O Dr. Quadro foi uma pessoa que eu conheci Também no São Carlos, eu via muito lá Era muitíssimo amigo meu A gente saímos bastante Eu lembro que eu fui a muitos shows Enfim, a gente estávamos sempre juntos Lembro-me que um pouco antes dele falecer Ele deixou duas letras comigo Sendo que uma eu já pus melodia E poucas mais pessoas conhecem essa moça E também eu nunca cantei ao vivo Eu lembro E o Dr. Quadro, pouco eu tenho que falar com ele Era um gênio para mim E tentar o suicídio inúmeras vezes É triste comentar essa coisa Essa coisa negativa Mas, enfim, aconteceu Foi uma triste perca Era um grande amor Uma grande pessoa Pessoa que eu guardo no coração A música que eu fiz é começar pelo recomeço Acho que eu lembro Não lembro, Luiz Lembro, sim Posso até cantar a capela É assim Não, não vou lamentar Lamento muito Mas agora não dá Não relembro mais o tal momento Que você me deu Que você me deu Doeu, meu bem, doeu Mas não vou lamentar O que nem sequer aconteceu Agradeço Mas prefiro recomeçar Pelo recomeço Agradeço o seu preço E pelo seu endereço E pelo seu endereço Peço perdão Não vou lamentar Lamento muito Mas agora não dá Não relembro mais o tal momento Que você me deu Que você me deu Doeu, meu bem, doeu Mas não vou lamentar O que nem sequer aconteceu Agradeço Agradeço Mas prefiro recomeçar Pelo recomeço Agradeço o seu preço Pelo seu endereço Peço perdão Grande Torquato Eu admiro bastante O Veloso Inclusive teve até uma música Eu gravei com ele Ele me convidou Ele ligou até lá para casa Eu estava morando na barra Da Tijuca Nessa época Ele ligou o Luiz Direto Luiz Tem uma música Que seria bom Se você Fizesse parte Que eu estou afim É Vamos comer Vamos comer Vamos comer E o Caetano É uma pessoa Admirável Todos A respeito musicalmente É um grande craque Na nossa música E para mim É um grande amigo também Que é meu camarada também E tem o Itamar A sensação Que eu também gosto E gosto bastante Eu acho que De geração De pessoas Recém chegou Nesse Nesse intervalo De música brasileira De compositor brasileiro Acho que ele é o máximo É o máximo Inclusive estou com letras dele Para Musicais Espero que Eu tenha assim Um dia Uma paciência Porque a letra é desse tamanho É imensa É bem uma coisa Parecer com o Chico Bartolome O Chico Bartolome Tem umas letras Enormes E o Chico também É uma pessoa Que eu gosto também Admiro bastante O seu trabalho E o Itamar A sensação Um grande amigão É o camarada Da minha pele Da pele black Grande abraço O Itamar Gosto da Marina Também como compositor Acho fantástica Uma das que eu também Admiro E A Isla Rorô Tem muita gente Boa Cássia L Também Uma das Que recém está chegando De uma voz poderosa São pessoas Que estão compondo E Cantando Que é um barato Cazuza Nós nos conhecemos No estúdio Quer dizer Mas ele me conheceu Porque ele ficava O tempo todo No estúdio Apurrinhando Porque eu gravei Na Ação Livre E João Araújo É um dos Um dos quentes Presidentes Não me engano Presidente é isso Presidente Eu fui para lá O disco que gravei lá Foram dois discos Que eu gravei Foi o Mico de Circo Foi o primeiro Mico de Circo Foi o primeiro Pintando o Sete Ou Maravilha Contemporânea Foi o Maravilha Contemporânea Aliás Foi o Maravilha Contemporânea Depois eu vim gravar O Mico de Circo E ele estava sempre Lá Admirador Assim meu Profundo Até um pouco antes Da partida dele Que foi uma coisa Muito triste para todos É um grande cara Que escreve Que escrevia legal Para caramba Inclusive eu costumava Falar com ele Você não canta Cantar é russo Para tudo Ele falou Eu não canto mesmo não Eu só escrevo Ainda bem que você sabe Mas era um grande amigo E as vezes Quando eu me encontrava na rua Eu tinha tomado no grau Vou ligar para a sua mulher Jane E ligava mesmo Mas eu ligava Porque ele adora Adorava a minha mulher E que eu esteja em bom lugar Com a Zusa Quando o nome já foi Foi uma gravação Que me convidaram para fazer Eu estava até viajando Quando recebi esse convite E de imediato Eu falei Lógico Por que não? Aí gravei No Pintando o Sete Que é o Mais recente disco meu Não vou falar o último Porque esse negócio de último Nada Sem o último Tem outro disco Que eu ainda vou gravar Dentro e breve Aguardem-me E quando o nome já falou Eu vou interpretar aqui para vocês Pra que mentir? Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção não acabou Que coincidência é um amor Que coincidência é um amor A nossa música nunca mais tocou Pra que tentar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdição Desperdição Desperdiçando o meu mel Amor Amor Pra qualquer um na rua A beija-flor Que sou eu quem podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e a guapo bom Do amor Prendi o choro e a guapo bom Do amor Do amor Pra que mentir? Pra que mentir? Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção A emoção acabou Que coincidência é um amor A nossa música nunca mais tocou Pra que mentir? De tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdição Amor Amor Prendi o choro e a guapo bom Prendi o choro e a guapo bom Do amor Prendi o choro e a guapo bom Do amor Eu tenho composto pouco, tenho viajado bastante Graças a Deus Graças a Deus Até com essa crise Danada Pegajosa Essa crise pegajosa Mas de qualquer forma Temos feito Bastantes shows Eu e minha banda dos Capones Inclusive estão até aqui presentes Humberto Estão aqui Dois deles E o Renatinho também Que me acompanha já há alguns anos Agora está o trilão dos camaradas Mas tem o Dulce, trombone Tem o Silveira, trompete Tem o Cláuton, batera Tem o Vaga Vaga toca baixo Tem o João Bosco Enfim, uma turma legal Que nós estamos já tocando já há alguns anos São minha turma Pintando Sete O último disco é Pintando Sete Acho que é um dos discos que eu gosto Achei a produção boa Acho as músicas também legais Acho que eu gravei Agora a única coisa que eu mais uma vez reclamo É uma queixa É não terem divulgado o disco Conforme todos os discos que eu gravei Todos de qualidade Eu particularmente acho Mas só que a sensibilidade mais uma vez Não valeu Que naturalmente deve ser a mídia Enfim Quem não botou o disco pra frente? Gravei Gravei Mas de repente ficou na prateleira Um disco de nível Que quando eu chego nos lugares Como por exemplo Nordeste Não tem nas lojas As pessoas não ouvem Não botam pra tocar É uma pena É triste Muito triste Mas nada sem nada Dei de vencer Uma coisa nova Uma coisa nova Paixão É uma música que eu fiz tem poucos dias E que a Sandra Dessá gravou Tá nesse mais recente disco dela Que tá pra sair Inclusive a música já foi gravada E tudo E eu fiquei Bem contente Em ela ter gravado Já que de repente Algumas das cantoras Que eu admiro bastante Me abandonou A minha madrinha Minha madrinha Minha madrinha Gal Costa Cadê? Cadê? Nunca mais Mas qualquer dia deixou uma musiquinha pra ela Eu te amo, tu me enganas Paixão é num instante Quando vem ela sumiu Eu te amo, tu me enganas É primeiro de abril Mas não sei viver Sem seu xodó Eu nós dois uma pessoa só Mas não sei viver Sem seu xodó Eu nós dois uma pessoa só A paixão é feito um raio Feito porta que se abriu O mergulho de uma raia Projeto do ano dois mil Mas não sei viver Sem seu xodó Eu nós dois uma pessoa só Eu nós dois uma pessoa só Feito bala de mar Se você te acorde E rola igual o cartel Eu nós dois uma pessoa só Eu nós dois uma pessoa só Eu nós dois uma pessoa só Mas não sei viver Mas não sei viver Sem seu xodó Eu nós dois uma pessoa só Eu nós dois uma pessoa só Eu nós dois uma pessoa só Eu não sei seu xodó Eu não sei se você Obrigado.